Hello, pessoal! Tudo bem com vocês? I hope so! Espero que sim, ok? Bom, para a aula de hoje, eu trouxe uma coisa que vocês já viram na última aula. Você lembra que é isso aqui? What is it? Ah, a candle! Can you repeat? Você pode repetir comigo? Candle! Candle! Isso mesmo! É uma vela de aniversário que a gente coloca em bolos de aniversário, não é? Bom, today eu trouxe um tanto de candles para a gente poder contar os números, ok? Então, você vai ter que me ajudar com essa tarefa. Eu vou colocar as candles aqui nesse potinho e aí nós vamos ir contando quantas candles a Tietchanad está colocando, ok? Ok? Let's go! Ok! How many candles? Quantas aulas eu coloquei aqui? One candle! Let's repeat, vamos repetir comigo? One! One! Ok! Ok! E agora? Quantas candles tem aqui no meu pote? Two! Two! Let's repeat, vamos repetir? Two! Two! Ok! E agora? Tree! Tree! Now, let's tell a secret. Tree! Tree! Isso mesmo! And now, e agora? One! Two! Two! Tree! 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 Four! Now, let's repeat, vamos repetir como se a gente fosse uma tartaruga, bem devagar! Four! Isso mesmo! Four candles! E agora? One! Two! Two! Three! Four! Five! 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 Ah, agora! Let's repeat like Leo the Lion! Five! Five! Olha lá, uma mão cheia já, né? Ok, and now. E agora? One, two, three, four, five, six. Six. Let's repeat with me. Vamos repetir comigo? Six. Agora, como se a gente estivesse entrando num túnel. Six, six. Ok, six candles. E agora? One, two, three, four, five, six, seven. Seven. Now let's repeat like Spider-Man, igual a Spider. Spider-Man, igual o Homem-Aranha. Seven. Seven. Ok, seven candles. And now? Let's count. Vamos contar? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight candles. Eight candles. Oito velas. Let's repeat. Now, let's repeat like Daddy, com a voz do Papai. Like Daddy. Let's go. Eight candles. Eight. Eight. Very good. E agora? Pus mais uma. Tá ficando cheio esse pote, hein? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine. Nine candles. Que tanto! Nine candles. Let's repeat. Agora, happy. Nine. Nine. Deixa eu ver o seu sorriso aí. Nine. Ok. Vou colocar mais uma então. Let's count. Vamos contar? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, ten, ten candles. Let's repeat. Now, sad. Vamos repetir triste agora. Ten. Ten. Ok. Mais uma. Será que cabe mais uma aqui no meu pote? Ufa! Kobe. Let's count. Vamos contar? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven. Eleven candles. Agora, vamos repetir só quem gosta de bolo de aniversário. Birthday cake. Eu amo bolo de aniversário. Eu já contei isso para vocês, né? Então, eu vou repetir também. Eleven. Eleven. Very good. Você gosta de bolo de aniversário? Então, repete também. Eleven. Ok. Será? Gente, está muito cheio esse pote. Será que aguenta mais uma? Mais uma candle? Aguentou? Let's go. Let's count. Mais uma vez. Vamos contar. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Twelve candles. Twelve candles. Doze velas. Now, let's repeat. Let's repeat like baby. Baby. Igual um bebezinho. Twelve. 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 Deixa eu ver só a voz de baby. Twelve. Very good. But. E agora... E, gente, eu tenho mais uma aqui. Eu vou tentar colocar, hein? Colby. Vamos contar? One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Thirteen. Thirteen candles. Now, let's repeat. Hot. Muito quente. Muito quente. Thirteen. Ai, que calor. Thirteen. Thirteen. Very good. E olha só, ainda tem mais uma aqui. Olha só como meu pote está cheio de candles. Mas vamos contar esse tanto de vela que tem aqui. Let's go. Let's count. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fourteen candles. Fourteen candles. Let's repeat now. Cold. Muito frio. Cold. Fourteen. Fourteen. Very good. Fourteen. Bom, está na hora de a gente fazer uma atividade, né? Então, a nossa atividade hoje é lá no nosso workbook, nosso livro de atividades, ok? Lá na page 31, página 31. Ok? Olha lá. Em vez de ter um tanto de candles, nós temos um tanto de balloons. Let's repeat. Repete aí comigo. Balloons. Very good. Balloons. Então, primeiro de tudo, a gente precisa descobrir quantos balloons a gente tem nessa picture, nessa imagem. Então, você vai contar, né? Aproveita que a gente já aprendeu a contar até o fourteen today e você vai contar quantos balões tem aqui. Depois que você descobrir quantos balões tem na imagem, você vai colorir de rosa o balão que fala o número certo. Será que tem twelve balloons? Ou será que tem thirteen balloons? Ou será que tem fourteen balloons? Os outros balões você pode colorir da cor que você quiser, ok? Bom, that's it for today. Essa é a nossa aula de hoje. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye! Bye!